Olha pessoal, aqui é a Fundação Bradesco, gente eu tô indo lá na Casa Brasileira, lá na Selândia, tá um tempinho assim de sol, mas tá com cara de chuva também, olha as nuvens como que tá, elas estão se preparando. Gente, eu tô indo lá no pezão mesmo, tô andando a pé mesmo, porque eu gosto de andar a pé mesmo. É isso aí, gente, eu vou estar mostrando pra vocês lá quando chegar lá na loja, eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui, ó, é da Macon, é uma loja de materiais de construção, uma das maiores de Selândia, ali é o porte atacadista que abriu agora. Gente, o metrô fica bem aqui assim, ó. Ali é o antigo Tatico, o governo tava cobrando do dono, o dono não quis pagar os impostos, aí ele decidiu fechar e abriu um lá embaixo. Aqui fica o metrô. Olha o pessoal esperando aí os baú, ali é pra quem vai pegar e ir lá pro plano piloto, águas claras e assim por diante. Aqui é o B-House, pessoal, ó, quem não conhece, ó, o pessoal aí no carro, e aqui é o B-House. O cara dormia no, a história do cara, ele dormia na, em cima de um freezer, no colchão velho, e agora tá grande. Olha como é que ficou grande aí. E ali a via leste, a via oeste fica do outro lado, e aí já estamos quase chegando no centro da Selândia. Gente, aqui, ó, caixa d'água, ó. Ali, mais lá na frente, é a Fera de Selândia, a Fera Central de Selândia. Pra lá, é, é o fórum, tem o fórum, tem as lojinhas de imóveis. Ó, o principal é isso aqui, a caixa d'água. Foi construída em Tauana, vou colocar aí na descrição. Ó, gente, que bonitinho esse aqui. Todo tipo, ó. A gente tem as almofadas, ó. Olha, tá quanto. Ó, gente, desfocou, ó. R$15,99, muitos almofadas, muitos cobertor. Olha esse aqui. Deixa eu ver quanto que é um vale desse aqui. Esse pequenininho aqui é R$49,00. Esse grandão aqui não tem preço. É isso aí, gente. Vou estar mostrando pra vocês mais. E aí, gente, desfocou. E aí, gente, desfocou. E aí, gente, desfocou. Gente, eu tô aqui no centro de Zelândia. Aí, eu parei aqui. Nós paramos aqui pra comer um pouquinho, pra almoçar. Olha que delícia. É um suquinho. Quando eu chegar em casa, eu vou estar abrindo aqui as coisinhas que eu comprei e vou mostrar os valores pra vocês também, gente. Bora almoçar? Pronto, gente, cheguei em casa, né, eu não vim de a pé porque tava chovendo. Aqui, ó, eu comprei esse pano de prato aqui, ó, como que ele é bonitinho. Aí, ó, eu comprei esse aqui. E aí, ó, em enxovais paulista. Nessa loja aqui, gente, na cidade de vocês tem essas lojas aqui. Ó, comprei também essa concha aqui. Gente, essa concha é tão bonitinha que ela é formada de um dinossauro, ó. Ó, o jeito dela. Comprei esse aqui, naqueles tapetinhos de pia, pra botar dentro da pia. E comprei esse aqui, ó, esse... Essas luz aqui, é... Falsa. Luz falsa, né? Comprei esse fuê aqui de bolo, de ovo ou de bolo. É... Porque eu não tenho ainda. Gente, eu comprei essa garrafa aqui. Porque também a minha garrafa tá muito ruim. Ela não tá tampando direito. Aí eu comprei essa aqui pra testar. Vou ver se... É... Se ela é boa, né? Vocês, gente, botem aí nos comentários aí se essa marca aqui é boa. Vou mostrar o valor pra vocês. O pano de prato custou, ó, R$ 9,99. Agora. Essas coisinhas aqui que eu comprei, ó, por fora. Deu... Oit... Não, oitenta não. É... Sessenta e oito e noventa e cinco. Ó, o valor bem aí, ó. Essas coisinhas... Pós desconto aqui do lado. E é isso aí, gente. Quem gostou... É... Se inscreva-se aí no canal. Quem não é inscrito... E... Deixe seu joinha. Compartilhe. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí